...as joelhadas voadoras, é em suma, é um bom lutador e deve fazer um combate parelho contra... Com 72 quilos, com 1,69m... É um bom lutador, sabe boxear, arrisca também alguns golpes com as pernas, chutes, joelhadas... Ele usa muito bem, talvez seja o favorito, mas por muito pouquinho, por um nariz, digamos assim... Aí um detalhe é que ele foi chamado de última hora para lutar no evento, o que é uma coisa que prejudica, né... O cara às vezes não está preparado para aqui, não está treinando para a luta... E quem enfrentaria o Alberto Strike, na verdade, seria... 18 vitórias, sério! Muito bem, receberam ali as instruções, né, da arbitragem... Vamos para a luta... Vamos para o primeiro combate do Amazon Fight 7, na tela do combate... Para sua identificação, o Strike está de calção preto... Consequentemente o Davidson Dragon de calção branco... Começa o combate, 3 rounds de 5 minutos... Vamos para a luta... Olha, o Strike já está, né... Buscando o que ele gosta, trocação... Vai caminhando para cima do adversário, diminuindo o espaço... Vamos ver se o Dragon vai aceitar essa luta em pé... Exatamente, eu acho mais provável... Claro, ele tem que trocar, não dá para entrar em queda direto, Daniel... Mas se tiver uma oportunidade, eu acho que o Dragon vai querer botar para baixo... O Strike manter a luta em pé, né... O Dragon já buscou ali uma ajoelhada para afastar o adversário... E tem o centro da luta ali o Strike... É, vai caminhando para frente... Sempre bem fechadinho, tem uma boa defesa também... E o Dragon só no contra-golpe... Buscando espaço ali para entrar com a sequência, com a metralhadora... Ali o Alberto Strike... Sai por cima, vai soltando os golpes... Aproveitou bem o momento o Dragon, né... Segurou a perna do Strike... Golpeou no rosto e botou para baixo... Já foi um bom momento aí do primeiro assalto, Daniel... Luta começando agitada... O evento só no início para você ligado aqui no combate... Está bem tranquilo ali o Dragon, hein... Outra desvantagem de ser chamado de última hora é não conhecer tanto o adversário... Não ter estudado o adversário para a luta seguinte... Exatamente... Não ter treinado também para isso... Na verdade, o cara que foi chamado de última hora... O que já iria lutar... Também tem um adversário novo, é complicado... Mas, teoricamente, o cara que não saiu do card está mais treinado, né, Daniel... Está mais preparado para uma luta... Agora, em termos de conhecer o adversário, às vezes é igual para os dois, né... É verdade... Talvez muito um pouquinho o foco, né... A preparação... Desde o início... Porque, afinal de contas, o atleta nos prepara uma semana antes, né... Tem já um calendário, às vezes, definido com o tempo já... O ideal, que nem sempre é possível, é que o atleta possa treinar... Três a quatro meses antes da luta, né... Para se preparar de forma física, estratégica... Então, seria o ideal... Nem sempre dá porque acontece dos atletas serem chamados de última hora... Aí tem que se virar... É dinheiro, não tem como recusar, né... É verdade... Vamos lá, vamos para o combate... Está aí, ó... O Strike... Continua a mesma história até agora do combate, né... O Strike buscando ali a luta em pé... E o Dragon... Aceitando porque a trocação não está intensa... Esperando o momento para levar o combate para o chão... É, jogando mais no contra-ataque, né... Andando mais para trás do Dragon... Mas vai aceitando, né... Não conseguiu botar para baixo, só uma vez... O Strike começa a mostrar confiança ali... Abaixando a guarda o que é... Sempre perigoso, né... Agora, Daniel, apesar da maior agressividade do Strike... Que vai caminhando para frente... É... Sendo mais objetivo na luta... O Dragon vai acertando nos contra-golpes, né... Está bem equilibrado o round... Ele vai andando para trás, mas acerta... Golpes bem razoáveis, né... Ninguém acertou golpes com muita força até agora... Mas... Nesse quesito aí de acertar o adversário... Está... Está bem parecido, né... Olha aí... Solta... Chute alto aí... O Dragon... Para você que chegou agora... O Strike está de calção preto... E o Dragon de calção branco... O Dragon cruzado... Passando ali no vento... Tenta preparar com o Jeb... Muito respeito até agora entre os lutadores... Entre os atletas... Olha só... Contra-golpe entrando... Sequência de Jeb... O direto... Não pegou com muita força, mas... Já mostrou que... Está atento ali o Davidson Dragon... Vai mirando ali a resistência do Strike... Ainda não achou o tempo de luta... O Alberto Strike... Está ali o centro do octógono... Mas ainda não achou o seu adversário... Está vendo o tempo certo de o Dragon... Foi para a ajoelhada voadora... Aí termina o primeiro round... Olha o round bem parecido... A gente tem que lutar um pouquinho... De forma um pouquinho mais agressiva... Estão devendo ainda... É verdade... Um primeiro round morno... Sem muitas emoções... Vamos ver o que o segundo round aguarda... Vai trazer para a gente... Está preparando aí para o telespectador... Combate... Strike... O grande problema do Strike... Não achou o Dragon no octógono... Exatamente... Não encontrou a distância... Agora ressalto... Foi um round muito parelho... São três jurados... É o típico round... No qual pode haver divergências... De opiniões... Vamos lá... Vamos para o segundo round... São três rounds previstos... De cinco minutos... Daqui a pouquinho... Tem o Renan Virgo... Enfrentando... O Mário Pimba... Ainda hoje... O Jackson Tita... Contra o Carlão... Divisão de peso aí... Do Amazon Fight... É a mesma do UFC... Peso leve até 70... Meio médio até 77... Agora o UFC tem peso pena também... Peso galo... Mais minuto... Com certeza... Começam as emoções... Do segundo round da luta... A primeira luta... Na programação... O Dragon de branco... Enfrentando o Strike de preto... Olha o Dragon agora... Caminhando para frente... Será que mudou a postura? Não dá tanto espaço... Para o Strike... Só que o Strike agora... Caminha para cima dele... Solta... Uma sequência de golpes... Bom... Contra golpe aí... Do Dragon... Low kick... Tá com pegada... Tá buscando a luta... Baixou a cabeça ali... Perigosamente... Quase que o Strike... Atingiu com o joelho... Agora o Strike... Ele tá usando... Muito pouco... O chute... Daniel... E ele até costuma usar... Eu creio que é aquele medo... De ser colocado para baixo... Porque quando você chuta... Você dá uma brecha maior... Para ser agarrado... E derrubado... Então... Ele tá se valendo... Praticamente só do boxe... Que atrapalha um pouquinho... Se ele arriscasse... Alguns chutes baixos... Com mais frequência... Poderia... Fazer com que o Dragon... Se abrisse mais... Ele buscou ali... Uma sequência de golpes... O Dragon responde... Agora... O lutador de MMA... Tem medo de ir para o solo... Às vezes acontece... Alguns strikers... Por exemplo... Em eventos como o K1... Soltam totalmente... O jogo em pé... Até porque... Não tem porque não soltar... E chega no MMA... Fica com aquele recente... Ser derrubado... E fica mais travado... Me parece que é isso... Que tá acontecendo... Com o Alberto Strike... Bom... E o Dragon acusou ali... Um... Um chute irregular... Tem um tempo de recuperação... Até porque o Strike... Tem um repertório... Melhor do que esse... Que ele tá apresentando na luta... Tá aí a repetição... Vamos ver se... Se realmente pegou... Ih... Foi lá hein... Foi eu... É início do combate... É o segundo round... Do combate envolvendo... O Dragon Strike... O primeiro da noite de hoje... Serão sete lutas... Na programação... Vai soltando ali o low kick... Vai milando né... A base do adversário... Vai tirando toda a confiança do Strike... O Dragon hein... Vai aceitando a luta em pé... O Dragon... O lutador proveniente do Jiu Jitsu... Mas vai soltando muito mais o jogo... Nesse segundo assalto... A vantagem dele tá bem mais clara... Vai trabalhando os low kicks... Ou seja... Quem tá... Atuando como Striker mesmo... É o Dragon né... Olha... Prepara o golpe ali com o jab... Sai com o low kick... O Strike agora ameaçou... Levou a luta pro chão... Ele tá mudando já o planejamento ali ó... Inverter os papéis Daniel... O Alberto Strike... Já quer saber de solo... E aos pouquinhos... Os golpes do Dragon... Vão entrando com mais frequência ó... Já tá machucado ali o Strike... Tá... Levando realmente ao melhor... Na luta em pé... Com bem mais clareza... Nesse segundo assalto Daniel... É... Já aparece ali um inchaço né... Na testa... E é impressionante... Ele não acha o Dragon... Os golpes dele não entram... Até agora não encontrou a distância... Ó... Leva a luta pro chão o Strike... E agora Strike... Vai fazer o que aí Strike... Descer a marreta né... Mas o Dragon... Já vai fazer... Já ajeitando aí... Na minha guarda... Por baixo... Com o intuito de inverter... Raspar né... E o Strike... Vai deixando ele se posicionar né... Se encolher ali... Vai se enfiando pelo meio das pernas... Não pode deixar o Dragon fazer isso não... Agora melhorou o posicionamento... O Strike... O Strike... Não consegue golpear... Está com a mão... Ali bloqueada... A mão direita né... Agora sim... Ele se livrou e vai tentar atingir a costela... É... E até agora também... Ele não conseguiu se equilibrar bem por cima né... O Dragon vai se movimentando... É... Tentando aí uma inversão... Ele não conseguiu realmente parar... Ele se estabilizar... Para golpear com mais... Com mais força né... Com mais precisão né... É... Parece não ser a praia do Strike... Parece ali que ele tentou o machado de pé... Mas... Esqueceu o pé... Vamos lá... Luta novamente no alto... Lá em cima... Do jeito que o Strike... No início queria... E o Dragon aceitou e gostou... É o combate mostrando pra você... O Amazon Fight 7... Olha o cruzado passando no vento... É só impressionante... Ele não atinge o Dragon... É só... Só consegue soltar golpes no vento... É praticamente um... Mata-cola né... Olha aí... De novo... Swingão... Agora... É um golpe que vai com muita potência né... Um cruzado todo aberto... Se pega... Ótimo... Acertou melhores golpes... Foi realmente melhor... Merece a vitória nesse round... É... Sem dúvida... Estamos aí com imagens recuperadas... No segundo round... Ainda hoje... Vamos ter Zezão Trator... Enfrentando... O Armando Lelis... Vamos ter... O Caio Monstro... Contra o Messias Pai de Santo... Grandes lutas... Reservadas pra você... Telespectador do combate... E essa luta aí... Do Zezão Trator... Contra o Armando Lelis... Promete ser marretada... Pra tudo que é lado né... Porque os dois... São especialistas em marretada... Principalmente em pé... É... Vamos aguardar... É a última luta... A confiança... Já tá mais desgastado... Ele vai ter que tirar um... Golpe aí da cartola... Pra virar essa luta... Round... A luta que vem na sequência... O Renan Vírgula... Contra o Mário Pimba... Começam as emoções... Do terceiro round... Vamos ver a postura do strike... Que é o round do tudo ou nada... Pra ele... Exatamente... Se quiser ganhar... Tem que partir pra cima... É um risco maior... Mas... É o único jeito dele... Conquistar a vitória né... Não tem pra onde correr Daniel... Se lutar de forma passiva... Perde a luta... Olha... Mais uma vez... Ele... Busca ali... Um golpe... Sem sucesso... Sem atingir o adversário... E no contra golpe... O Dragon vai atingindo... Vai acertando... Vai pontuando... Solta ali o low kick... O Dragon... Combinação terminando... Mais uma vez com chute... A partir... Externa ali da perna... Do adversário... Cai sentido... andar... É ai... Vai incisir... Vai incisir... Vou... Vai incisir... Vai incisir... Vai incisir... Tá difícil a situação do strike... Não consegue encaixar uma sequencia... Não consegue encaixar uma sequencia... E não precisa, quem precisa é o Striker. E agora botou para baixo, lembrando que o Dragon na verdade é um especialista em Jiu-Jitsu. E caindo por cima pode complicar para o Alberto Striker, Daniel. Vamos ver o que ele vai fazer, o meu trabalho de solo do Dragon. Já deu para ver que o Striker está querendo sair na marra, virar de quatro, que não é o certo. O último recurso ali para escapar do sufoco. E o Dragon acertou alguns golpes, sem muita potência, mas vai se ajeitando. Vai estabilizando a posição por cima para bater. Agora está com uma boa posição para golpear. Ele golpeia, solta ali o braço direito, o esquerdo. Atinge ali a costela, vai trabalhando também no chão. Vai pontuando aí o Dragon. O Striker ali esboçando o Makimura, mas não chegando nem perto de encaixar. Está em posição bem confortável para o Dragon aí. Acho que para ele, se ficar aí até o final batendo, mesmo que ele sem muita força, já está ótimo. Já leva o assalto, o round. E a sensação é que o Striker quer que o tempo acabe logo, né? Para sair desse sufoco, já tem ali um corte na testa. Já está com o rosto bem inchado também, né? E está basicamente se defendendo, né? Está com postura defensiva, não está tentando inverter, nenhuma finalização, nada disso. Aí complica. E o Dragon está levando para a graça, para complicar mais aí na situação do Striker, né? Com o Alberto Striker. Até explodir de novo ali o Striker, saiu o Namarra, né? Mas conseguiu sair. O Amazon Fight 7 na tela do combate, olha, mais um golpe no vento. Não achou em três rounds, não achou seu adversário, o Alberto Striker. Tempo de luta muito bom do Dragon, achou rapidamente o tempo de ação do Striker, sai com uma certa facilidade até. O Striker agora é só o nocaute. Boa finalização. E o Dragon sabe disso, mas só administrando a vitória. O Strike realmente parece já meio conformado, né? Entregou os passos. Só quer levar a luta até o final, Daniel. Evento que acontece em Belém do Pará. A Escola Superior de Educação Física. Mais um grande evento na tela do combate. Belém do Pará, onde a M&A está super popular, né? Rivalizando com o futebol, terra do Lioto Matida, que foi campeão da UFC, né? Um ídolo lá da Portal. E a M&A crescendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em todos os estados. Reclama ali de mais um golpe ali, o Dragon. Belém do Pará, terra do Paysandu e do Remo. Dois times no Brasil com grandes torcidas. Será que a torcida do Lioto é maior ou... O Luciano... Acho que é, porque dos dois times... Não se divide, né? É, não se divide. Ou quase nada, né? Tem sempre alguém do contra, né? Mas não se divide como no futebol. É, está, termina o combate. Vamos para a decisão dos juízes. Mas, tudo bem, cabeça de juiz, ninguém entende muito. Mas não tem pra onde correr, né, Luciano? Acho que a vitória é do Dragon. Final de combate. O primeiro, eu dei a vantagem pra ele pro... Pro mínimo, o nariz, pode haver divergências, mas ele... É, ganhou, dois rounds, no mínimo. Decisão unânime, vitória de Davidson, Dragon, derrotando Albert Strike na primeira luta da noite. Muito bem, vamos ouvi-lo agora com o Cido Ascioli. Eu consegui vencer, o chamado em cima da hora, pra substituir os atletas. Mas, como sou profissional, mantém o meu treinamento mesmo, hein? Botando uma fechada no offline. Eu quero dizer, pra abenizar todos os públicos maravilhosos, pra abenizar os nomes do evento. Agradecer a oportunidade. Eu é a primeira vez que eu luto aqui em Belém. Já tenho luta fora do país, mas é a primeira vez que eu luto na capital do meu estado. Eu estou muito agradecido com o povo brasileiro, o calor que é muito bom. E agradecer a todos aí, você também.